Olá, gente! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês o cantinho das clientes que criei aqui em casa. Bom, para receber as amigas, conhecidas, indicações e parentes com hora marcada. Aí é o antes, que é a sala de jantar daqui de casa, e nesse cantinho aí que vai ficar a cadeira e o espelho. Agora eu tô caminhando aqui pra cozinha, que é onde ficou o lavatório. Que ainda vai ser instalado, a parte da encanação e tal. E ele é desse jeito aí, todo preto, dessa marca Dom Pell. E tem porta-condicionador e porta-xampu. Aí é o armário, que guarda os produtinhos de cabelo, como colorações, pós-descolorantes, OX e etc. E aqui embaixo tem vasilhas, toucas descartáveis, luvas e etc. E aí nessa caixa é onde ficam as toucas descartáveis. E é isso aqui no armário. Agora vamos ver como ficou o cantinho. Tá aí... O espelho. Olha, Paulo Abratio. Minha cabeça de boneca. Ali ficam os produtos. Pentes. Aqui é o espelho, com a minha tabela de preços. E ficou assim o meu cantinho. Simples e confortável. Aí a cadeira. Ela é toda preta, para combinar com o lavatório também. Aqui são os pentes, o borrifador. Dentro dessa latinha aí tem as presílias, grampos e tal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso e tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.